Você já trabalhou alguma vez com registro em carteira de trabalho e previdência social? Então você pode ter muito dinheiro para recuperar do seu fundo de garantia. O meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais uma aula em nosso canal. Gente, preste atenção aqui, é isso mesmo que você ouviu. O Supremo Tribunal Federal irá definir quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5090, se o trabalhador tem direito a recuperar as perdas a partir de 1999 até a presente data, com a correta atualização monetária do seu dinheiro depositado no fundo de garantia. Preste atenção nas informações, a fim de que vocês possam compreender com profundidade esse tema. Isto porque, durante esse período de 1999 até agora, ou seja, 22 anos, o governo deixou de acreditar ou confiscou mais de 500 bilhões de reais, bi, com B de bola, bilhões de reais dos trabalhadores. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho do roubo, do tamanho do confisco que o governo faz nas contas do FGTS dos trabalhadores, vamos dar aqui um exemplo. Um trabalhador que foi admitido em janeiro de 1999, ganhando apenas um salário mínimo, que continua trabalhando até hoje. Se considerássemos a atualização monetária dos depósitos feitos na sua conta do FGTS pelo seu empregador, ele teria hoje como saldo de sua conta do FGTS algo em torno de R$ 18.500. Agora, observem aqui, se fizéssemos a troca da TR, taxa referencial, pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, um índice oficial do IBGE, que mede a inflação do período, esse mesmo trabalhador, considerando o mesmo período, ganhando também apenas um salário mínimo, ele teria o equivalente a R$ 28.600 em sua conta do FGTS. Apenas fazendo aqui a troca da TR, taxa referencial, pelo INPC. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de mais de R$ 10.000. Esse trabalhador ganharia a mais, valor superior a R$ 10.000, apenas com a substituição da TR pelo INPC. Some-se a isto, o valor que esse trabalhador irá receber a mais, em uma eventual demissão com a multa de 40% dos valores que estão depositados em sua conta do FGTS. Porque vejam, se os valores que estão depositados nas contas do FGTS do trabalhador for atualizado por outro índice, diferente da TR, em uma eventual demissão, o saldo certamente será maior, porque teve uma atualização monetária diferente, mas benéfica para o trabalhador. E, portanto, a multa que o empregador tem que pagar na demissão, multa de 40%, será um valor bem maior do que os valores atuais, que são corrigidos durante a vigência do contrato de trabalho pela TR, taxa referencial, que nós estamos cansados aqui de dizer para vocês que a TR não rende nada. A TR fica abaixo da inflação. E tudo que fica abaixo da inflação significa prejuízo. Nesse caso específico, significa prejuízo para os trabalhadores. Só que esse prejuízo é suportado apenas pelos trabalhadores. Por quê? As contas do FGTS são administradas pela Caixa Econômica Federal, um ente do governo brasileiro, portanto. E a Caixa Econômica Federal não toma prejuízo. Ela pega esses valores que são depositados em uma conta poupança. A conta do FGTS é uma espécie de poupança. E quem administra essas contas, essas poupanças dos trabalhadores, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal pega esses valores que pertencem aos trabalhadores e utiliza, ganha com esse dinheiro dos trabalhadores. Portanto, os únicos prejudicados, os únicos que tomam prejuízo são os trabalhadores. Por quê? A Caixa Econômica Federal, governo brasileiro, tem bastante lucro em cima, no lombo, nas costas dos trabalhadores. E por isso que o Supremo Tribunal Federal certamente irá decidir favoravelmente aos trabalhadores. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não tem alternativa se não fazer a substituição da TR, taxa referencial, pelo INPC. Bem mais favorável para os trabalhadores. E, portanto, o que eu digo e continuo afirmando. Quando o Supremo Tribunal Federal fizer essa substituição da TR pelo INPC, todos aqueles que têm uma conta do FGTS poderão receber uma bolada. Eu estou acompanhando, não temos data ainda definida. O Supremo Tribunal Federal excluiu, retirou da pauta de julgamento, essa ação que estava pautada para ser julgada no último dia 13 de maio. Entretanto, ela foi excluída do calendário de julgamento do Supremo Tribunal Federal. E nós não temos ainda uma nova data. Assim que o Supremo Tribunal Federal pautar a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5090, eu vou divulgar aqui no canal de imediato. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal, com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você seja avisado todas as vezes que eu fizer uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo. Ao fazer isto, o YouTube entende que nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E assim faz a correta distribuição dos nossos conteúdos. E por fim, milhares de trabalhadores. Vejam, estima-se que mais de 60 milhões de brasileiros possuam contas do FGTS. Então, essas pessoas precisam saber desse tipo de informação. Por isso que é importante que você compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp. Aqui abaixo do vídeo, tem um botão escrito compartilhar. Clica nele, compartilhe aí em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho